Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Dino Mano pra mais vídeos aqui no meu canal rapaziada Nesse vídeo galera eu vou estar trazendo um tutorial aí pra vocês Rapaziada, um amigo meu me perguntou como é que eu deixo meu teclado com som de teclado mecânico Eu vou estar fazendo isso aqui nesse vídeo ensinando a vocês E tem esse somzinho que tipo meu teclado não é mecânico Vocês que não querem pagar 200 reais no teclado mecânico só por causa do barulhinho E também essa situação eu tô ligado como é, mano Rapaziada, ó, vou clicar numa tecla do meu teclado Rapaziada, nessa hora o som do aplicativo não saiu do teclado Rapaziada, eu vou deixar um trecho aí de como vai ficar, família Desculpe que não saiu meu gravador bugou e na hora não saiu o som de nada, tropinha Então, mano, me desculpe mesmo, mas vai estar funcionando Você baixou, fez isso e tudo de boa, família Então é isso, fica o vídeo é nóis E esse pixel ali, brilho Mano, eu vou até parar de gravar Ó, calma aí Ó Tá tendo um barulhinho do Windows que eu tô clicando sem querer na tecla do Windows Ó Tá entrando, troca? Ó Rapaziada, é muito simples fazer isso, amiga É, eu tava pesquisando, tá ligado? Fala uns tempos aí Que eu queria deixar isso nos highlights, família, tá ligado? Os caras, ó Fica assistindo highlights, botar um... Estãozinho de teclado Mano, é muito top, família É muito fácil fazer isso, família Eu vou tá ensinando aí pra vocês Rapaziada, eu vou deixar um link aí na descrição É... É esse link aqui É com encurtador É muito fácil de prosseguir com isso Sei, ó Aí tá aqui em cima, você desce Clica aqui para prosseguir Vai selecionar todos os semáforos Semáforo Ele ficou Pronto, galera É só esperar 9 segundos para obter o link Fácil e rápido Tem gente que não sabe Por isso Antes do vídeo começar Ah, é Antes de eu ensinar como fazer Eu mostro como baixar logo Você dá um clique em algum lugar da tela Para abrir a loga O anúncio E clica em obter link Pô, não, família Baixou É o... Match Vibes Eu acho que é assim É só apertar em download Eu não vou apertar que eu já tenho E tá aqui, família Mano, rapaziada Sempre quando for Abrir O arquivo O aplicativo Abre E executa como administrador Tá ligado Como administrador Porque Tipo, se você for jogar Não vai sair o som do teclado Só quando você tiver Tipo, não tiver jogando Tá ligado Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá ligado Se eu fechar aqui o meu Ó Não tem mais Tá ligado Vou vir aqui Executar como administrador Fazer o meu Eu já executei Tá ligado Tipo, vai precisar fazer uma instalação Muito rápido e simples Aqui no menu do aplicativo Muito fácil, família Vai vir aqui em cima É, som do teclado Outro teclado Não é muito bom Os mais comprados Tipo, som do teclado mecânico Que a galera usa É o blue e o red Se liga aí O red É esse Calma aí Esse aqui É o blue Então de cima Ó É esse que eu uso É esse que eu uso É o cherry blue Blue Só isso Você vem aqui Você não fecha Você vai aqui Minimiza ele Ele não vai ficar aqui Ele vai ficar aqui Ó Aberto É só você abrir o seu emulador Fazer um teste aí pra vocês Sempre quando for entrar no emulador Tipo, no aplicativo do teclado Você executa como administrador Se não Não vai funcionar Quando você estiver jogando Ó Tem um oelinho aqui E rapaziada Se você estiver perguntando A versão do meu emulador Sense, Tubros Tudo sobre isso Tá aí no canal Eu postei vídeo Já sobre a Sense Sobre a versão do emulador Que eu estou jogando Rapaziada É isso Enquanto a Garena Não ajeita esse bug de FPS Vamos estar jogando aqui No Smart Gaga mesmo Pra não estar Tendo queda de FPS Tá ligado Muito chato isso E tipo Tipo, como outro bug Como é tela preta Abrir o jogo Não carrega Garena Tem que ajeitar logo isso Tropa Não abre Não abre Fica tela preta Cara, vai ter que fechar o jogo E abre de novo Tem que ver que nem abre Tropa Nem abre Rapaziada Vocês só abrem o emulador Pronto Desde que eu estou com o administrador O arquivo Pronto Acabou Já está funcionando Teclado mecânico Ó Mano, é muito satisfatório Tropa Eu gosto muito de jogar assim Véi Na moralzinha Mas não está abrindo É muito bugado Isso aqui Tropa Tipo, a arena Urgentemente Tem que ajeitar isso Rapaziada Vocês estão percebendo Que eu estou postando um vídeo Quase todos os dias Tropa Por quê? Porque eu estou motivado Eu estou motivado Estou vendo que vocês estão Curtindo um vídeo Quase todos os dias Aqui no canal Então eu estou fazendo O máximo Para trazer vídeos Assim Tutorial Ajudando vocês Tá ligado Trazendo um ascense Um emulador leve Que eu sei que não é Todo mundo que tem Condição de ter um PC Bom E é isso Então Rapaziada Eu dou um cortinho aqui E vou tentar abrir o emulador Para mostrar para vocês Como fica no jogo E eu volto já Mas é Depois de um pouquinho De tempo Fechei o emulador Abriu de volta Abriu o Free Fire Demorou um pouquinho Mas abriu Vamos estar clicando aqui Vou fechar os anúncios Aqui do jogo Só para falar para vocês Família Rapaziada Vocês que estão gostando Do canal Mas rapaziada Vocês que estão curtindo O canal Deixa o like Se inscreve no canal Que também ajuda bastante Minha meta Família Para esse ano É conseguir monetizar o canal Falta muito pouco Eu já tenho uns Mil inscritos Que precisa Só falta as horas Assistidas Então mano Você que assiste Até o final do vídeo Muito obrigado a você Você é um mito Um MDM Tamo junto Vocês estão me ajudando Bastante Rapaziada Vamos abrir um treinamento Aqui Abrir um treinamento Comecei Aí rapaziada Barulho em teclado Mano Fala Mano Fala vocês Tropinha Ó Ó Se isso aqui não é satisfatório Não mano Não sei para vocês Tropinha Mas para mim é Na moralzinha Quero jogar barulho em teclado É muito bom Melhor para highlight Tropinha Para quem goste Trazer um highlight Bem feito Mano Você está doido Família Só trago conteúdo Bom para vocês Tropinha Então mano Que custa aí Deixar o like Tropinha Deixa o like Tropinha Ajuda o O Dino A imanecer O canal dele Tropa Vocês estão vendo aí Mano É muito bom Família Vamos entrar aqui No treinamento Entrou Vamos dar umas balinhas Três capas Não ali Tá dando umas travadinhas Família Que eu acabei De ligar o PC Ligue o PC E vim gravar Para vocês O som do jogo Está muito alto Toma dois Na cara Toma mais um Rapaziada Se eu voltar aqui Para o Negócio Do Escolher azar Tropa O vídeo vai ficando Para aqui Espero que vocês Estão gostando Se você gostou Deixe o like E inscreva no canal Vou estar tentando Trazer vídeo Quase todos os dias Aqui no canal Então é isso Família Fica com Deus É isso Valeu Falou Fui E tchau Tropinha Tchau 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 Tchau